E aí pessoal, vamos lá para esse vídeo rapidinho aqui, mostrar aqui para vocês como que vocês vão estar ativando os seus mods aí na nossa nova plataforma. É bem simples, preste atenção nisso aqui que eu vou passar, é bem simples para não ter problema, tá? Você vai receber hoje um e-mail com essa carinha aqui ó, olá o seu nome, clique no botão verde para ter acesso aos mods no site. Simule o processo de compra de seus mods e conclua. Caso tenha dúvidas, clique aqui no botão azul para ver o tutorial, que na verdade é esse vídeo que você está vendo agora, tá bom? Então, antes de mais nada, você vai clicar aqui nesse botão verde, ative seus mods agora e cada usuário tem um link próprio, tá bom? Então, você tem que clicar nisso aqui para na página que abrir, ela já vai vir vinculada à sua conta que você criou, que está ligada no site atual, tá bom? Então, por que ela está fazendo essa ligação? Por causa disso aqui ó, porque ele vai conferir se os seus mods batem lá com os mods do site atual. O link enviado no seu e-mail, que é esse aqui, ele é único e você pode usar uma única vez. Caso eu faça algo errado, como selecionar um mod que não tenha, o sistema não vai reconhecer com a base atual e irá remover o seu cadastro automaticamente. Então, eu já estou deixando muito bem claro, depois não venha reclamar comigo nas páginas lá, que eu não atendo bem cliente ou que eu estou querendo tirar mod de alguém, tá? Então, eu estou deixando muito bem claro isso aqui. Então, se você tem somente o mapa, você vai clicar nesse link aqui e vai clicar somente no mapa para ele poder fazer o link com a base atual e migrar os arquivos daquele servidor para o novo servidor e para a sua conta, tá bom? Então, é só fazer direitinho, é só não fazer bobeira, que não vai ter problema. Eu estou vendo muita gente aí com problemas na parte de cadastro, que é uma coisa mais simples possível, mas o pessoal ainda está meio que dando umas escorregadas aí. Então, é só fazer direitinho, não faça por celular, se você estiver no seu trabalho, na escola, sei lá onde você está, se você receber esse e-mail no seu celular, não clique nesse link no seu celular. Lembrando, uma vez que você clicar aqui, é uma única vez, o link é único para você, exclusivo o seu, tá bom? Então, faz direito, faz na sua casa, faz no seu computador, quando você estiver com tempo, não faz correndo, não tem prazo, não tem nada disso. Então, se você recebeu hoje, você está fazendo alguma coisa, não clica nesse link, vai para casa, quando você estiver em casa, tranquilo, sentado na frente do seu computador, ou você faz direitinho, com calma, é em minutos, até menos, tá? Eu vou fazer aqui agora para você ver. Eu já criei aqui um link para mim, então eu vou colar aqui, que é o meu link, esse aqui, tá bom? Pronto, ele já reconheceu o meu computador e abriu o site. A partir do momento que ele abrir o site, assim, ó, ele já reconheceu o seu link, lá na nossa base e na base atual, tá bom? Então, você tem que entrar na sua conta, tá? Entra na sua conta. Colocar aqui o meu e-mail, põe a sua senha. Pronto, já estou na minha conta, tá bom? Aí, o que você vai fazer? Você vai lá nos mods. Ô, desculpa, né, aqui não. É... No mapa. Suponhamos que você só tenha o mapa. Aí, você vai clicar aqui e vai simular a compra do mapa. Tá? Deixa eu esticar um pouco mais aqui. Tá bom? Você vai simular a compra. Comprar o mapa. Eu tenho o mapa lá na minha base atual. Suponhamos que você tenha o mapa e mais algum reboque. Você vai clicar aqui, ó, continue comprando. Não pode fazer individual, tá? Se você tem todos os mods, faça isso aqui com todos os mods. Faz de conta que eu tenho a caçamba Noma aqui. Comprar. Tá? Eu vou simular isso aqui dessa forma. Apenas com esses dois, só para mostrar. Mas, se você tem mais mod, você vem clicando e continuando comprar. Se você tem todos os mods do Rotas Brasil, você vai fazendo esse processo aqui. Continua comprando. Vai lá, clica no outro mod que você tem. Compra. Vou até fazer mais um aqui para não ter problema. Faz de conta que eu tenho mais um mod. Eu tenho um caminhão. Continue comprando. Eu tenho a Scania 111. Comprar. Tá? A gente está fazendo a simulação da compra. Pronto. Os três mods que eu tenho lá na base atual, eu já selecionei aqui. Não selecione mod que você não tem lá, para não ter problema. Não vou repetir mais isso. Tá? Fez isso. Você tem todos os mods do Rotas Brasil? Continua comprando aqui. Até ter todos aqui. Tá bom? Não temos mais aqueles pacotes aqui. Então, você vai selecionar os mods individuais. Fez isso. Você vai finalizar o pedido. Finalizando o pedido, ele vai ativar aqui o seu link. Ele vai confirmar e vai zerar aqui. Entendeu? Ele zerou aqui. Então, você simplesmente vai continuar com o pagamento. Deixa eu processar aqui. Pronto. Ele já fez o link. Com o meu pedido aqui. Seu pedido é grátis. Não é necessário pagar. Aqui você tem que colocar o que? As suas informações. Coloque aí o seu CPF aqui. Tem que pôr. Se não pôr, você vai ficar sem seus mods. Finaliza a compra. Está zerado. Todos os seus mods. Finaliza a compra. Seu pedido está sendo processado. É só isso, gente. É simples demais o negócio. Aqui ele vai fazer leitura dos links. Pronto. Inclusive, já vai até habilitar para você aqui, ó. Os downloads. Lembrando. Esses mods aqui. Estão na 1.40, tá? Se você tem aí a Scania. Se você tem aí os mods pagos sem ser o mapa. Esses aqui já estão tudo na 1.40. Menos o mapa, tá? O mapa e os brindes estão na 1.39. Os mods, que são separados lá na nossa loja, já estão na 1.40. Então, se você tem a Scania, baixar e tentar jogar na 1.39, não vai pegar. Entendeu? Então, baixe ela aí na 1.39. Guarda direitinho aí na sua pasta aí. E se você quiser baixar já. Se você tem a Scania, por exemplo. Se você quiser baixar ela para a versão 1.40, já pode baixar aqui. Entendeu? Somente o mapa e seus brindes estão na 1.39. Estou falando bem claro para não ter dúvida. Tá? O mapa só vai atualizar e os brindes só vão atualizar depois que sair a versão 1.40 oficial do jogo. Está bem claro isso. Pronto. Você já fez isso aqui? Está prontinho. Já está tudo aí na sua nova conta, os seus mods. Então, assim, esse processo de link que ele vai confirmar que você tem realmente a Scania lá na nossa base atual para mandar os mods ativados para a sua conta atual. Esse processo já foi feito dos downloads, já ativos downloads. Mas o processo de conferência demora em torno de umas duas horas. Se você realmente pegar algum modem que você não tenha, você vai tentar entrar no site e não vai conseguir. Aí depois você vem e me procura. Vai passar vergonha. Só isso. Está pronto o negócio. É só isso. Clique em voltar. Uma outra coisa que eu preciso passar para vocês aqui. A configuração do sistema desse site aqui, ele é único. Está sendo feito só para o Rotas Brasil. Esse tipo de sistema aqui. Então, quando você vier aqui na sua área, meus pedidos. Você vai vir aqui nos seus pedidos. Está lá. Só que aqui no site não vai ter ainda os links para baixar. Entendeu? Isso aqui só vai ser ativado no final de março. O sistema está sendo construído ainda. Mas mesmo assim eu já vou lançar o site. Está demorando muito isso. Mas esse link aqui não vai estar aqui. Só vai estar aqui ativo direitinho lá para o final de março. Mais ou menos comecinho de maio. Então, os links estarão no seu e-mail. Está bom? Você entra no seu e-mail. Deixa eu vir aqui no meu e-mail. Está bom? Vai estar aqui. Pedido confirmado. Está bom? Seus pedidos. E os arquivos para download. Então, guarde esse e-mail aqui. Muito bem guardado. Está bom? Para você não perder seus links. Suponhamos lá no dia, sei lá, 15 de março. Não atualizou ainda o nosso site aqui. Para aparecer os links aqui. Você vai clicar aqui. Ele vai te mandar para a loja. Entendeu? Está bem claro isso. Dentro do seu pedido aqui dentro do site. Não vai ter os links aqui. Está bom? Por enquanto. O sistema está em construção ainda. É coisinha simples de ativação e upgrade do sistema. Então, eles vão estar fazendo. Lá para o final de março vai ser ativado. Aí vai estar tranquilo aqui. Mas, por enquanto, guarde esse e-mail aqui. Cria uma outra pasta aqui. Coloca links, rotas Brasil. Sei lá. Faz alguma coisa. E guarde esse e-mail aqui. Onde tem os links aqui. Está bom? Aí sempre que você precisar, você vem aqui e baixa por aqui pelo e-mail. Lembrando que também tem limite de download. Então, não adianta querer bancar aí os... Eu sei que são poucos. Não estou generalizando. Mas, são poucos os idiotas que gostam de espalhar os links para os outros aí, em outros sites. Então, aqui tem limite também, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que foi claro. Não quero que esse vídeo fique longo. Então, tá? Você vai clicar lá no seu... Você vai receber esse e-mail. Você vai clicar isso aqui. Clica no seu computador. Não clique no celular. Você não tem problema. Clique no seu computador. Ele vai abrir o site para você. Abriu o site. Você entra na sua conta. Entrou na sua conta. Você começa a simular a compra dos produtos que você tem lá na base atual, aqui no novo site. Fez isso. Ele já vai liberar aqui na sua conta e vai ficar aqui para sempre. Também vai estar lá no seu e-mail. Tá bom? Muito simples. Tá muito legal aqui. Tá bem feitinho. Tá certo que não tá pronto ainda, mas tá muito bacana. Tá redondinho. Funcionando perfeitamente. Tem pessoas aí que falam que não estão recebendo e-mail. Se você não tá recebendo e-mail porque você tá digitando seu e-mail errado. Então faça devagar. Faça certo. Eu posso falar isso com certeza que você digita seu e-mail errado. Porque eu corrigi o banco de dados do site atual. E tem muito e-mail errado. Escrito de e-mail errado. Escrito de Hotmail errado. Então se você não tá recebendo e-mail do Rotas Brasil, seu e-mail foi digitado errado. Se bem que a maioria lá eu já corrigi. Então você tem que receber assim, exatamente como eu mostrei aqui. Você vai fazer lá no site, você vai receber assim. Tá? O seu pedido. E vai receber um segundo e-mail com os links. Tá muito simples e muito claro isso aqui. Tá bom? Então, quanto a isso aqui, ó. Eu recomendo nem baixar agora. Porque o jogo ainda tá na 1.beta, 1.40. Espera a gente atualizar. Espera a gente liberar. Tudo bonitinho. Aí depois você vem aqui embaixo. Não tem necessidade de baixar agora. A não ser que você já esteja jogando na 1.40. E você tenha o nosso Scanner aqui, por exemplo. Aí você baixa e joga com ela na 1.40. Nossos caminhões e nossos reboques. Todos estão na 1.40. Somente o mapa e seus brindes estão na 1.39 ainda. Tá bom? O mapa e seus brindes só serão atualizados quando o jogo sair a versão oficial. Beleza, pessoal? Um abraço. Fiquem com Deus. Espero que dê certo. É pra todo mundo. Sem problema. Façam direitinho. Devagar. E com atenção. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.